Fala galerinha, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui sobre a Blue7 Pro. O vídeo vai ficar um pouco extenso, já vou comentando desde o início, mas é um vídeo onde eu vou mostrar como ela foi mês a mês desde 2020. Então tudo que eu vou mostrar aqui são dados que realmente aconteceram desde 2020 em cada um dos nossos setups. Eu vou trabalhar só com os do ouro mesmo, tá? Lembrando que a gente tem ouro e tem o EURUSD também, né? Mas hoje a gente vai trabalhar com o ouro, né? Com o ouro. Então a gente vai pegar o histórico, os dados e qual que é o capital mínimo pra estar operando, tá? Sem mais delongas, já vamos lá. Eu só vou pegar aqui o gerenciamento de cada um. Tá na minha outra tela aqui porque eu preciso pra poder colocar o capital, tá ok? Vou pegar o gerenciamento aqui de cada um, setup, ouro, beleza, tá? Vamos lá. Ó, África do Sul, capital mínimo 100 dólares, tá? Eu tô olhando aqui, ó, tá? Ó, capital mínimo, capital mínimo, capital mínimo, capital mínimo, né? Então eu peguei a Singapura, que é o que tá aqui já. Vou pegar a África do Sul aqui agora pra gente ver como que ela foi desde janeiro de 2020 e depois a gente vai montar um portfólio também, tá? Então, África do Sul, clica aqui em cima. Essa ferramenta, ela carrega pra mim os dados. Lá do MetaTrader 5, ele puxa pra cá. Então, ó, 100 dólares, pra quem não sabe, uma conta Procent, são 10 mil centos, tá? Então são 10 mil centavos. Então, gente, sempre quando é 100, coloca 10 mil, tá? Então vamos lá, colocar aqui, vamos ver, beleza. Vamos analisar aqui agora como que foi, né? Ó, tá vendo? Deixa eu puxar aqui. Não, tem aqui, ó, África do Sul, tá vendo? Ó, cliquei duas vezes, ela vai puxar o setup aqui pra mim da África do Sul. Aí a gente vai analisar alguns detalhes aqui, né? Então aqui eu tenho os dados desde 2020, né? Até julho de 2024, que é onde, não tá nem finalizou o mês de julho total. A gente tá no mês de agosto, tá? Então o backtest que eu tenho, os testes aqui validados, é até julho. Mas caso você compre o robô ou tenha acesso a ele, você vai conseguir ver os dados até o dia atual que você tá. Por exemplo, se a gente estiver aqui no final de agosto, você vai conseguir fazer um backtest até o final de agosto, tá? Tudo certinho. Lembrando que todos os nossos backtest, pessoal, são validados no cada TIC e OHLC, porque o robô, ele é desenvolvido em OHLC. Não é assunto pra esse vídeo, mas quem entende já vai ver, já vai entender o que eu tô dizendo, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui os parâmetros e os detalhes que eu tenho. Então, desde 2020, janeiro de 2020, a gente percebe o quê? Um ponto positivo. A gente vê que não tem nem um mês que fechou no negativo, senão estaria na cor vermelha, tá? Então, já é um ponto bom. Capital mínimo pra operar com o robô África do Sul. É de 100 dólares, né? Quando você recebe ou acessa o robô, tem aqui, ó, 100 dólares, tá vendo? África do Sul, 100 dólares. O Brasil, tá vendo aqui, ó? Brasil, 500 dólares. Etiópia, 200. França, 100, tá vendo? O mínimo é 100 dólares, né? Então, a gente tá trabalhando na África do Sul. Então, todos os meses aqui, fechou positivo. Qual que é a média de rentabilidade por mês, né? A gente tem um parâmetro aqui que a ferramenta me mostra, que um mês pelo outro deu a média de 436 dólares. Então, isso, em porcentagem, dá mais ou menos 4,3% ao mês, né? Sendo o pior cenário, ó, o máximo drawdown de 11%. Uma curva de capital aqui, se a gente analisar, até interessante, olha aqui, tá vendo? Uma curva de capital bem interessante. Curva de capital da compra, né? Como que é? Foi essa daqui. Curva de capital da venda, não tem. Então, por quê? Esse robô opera mais comprado do que vendido, tá bom? A gente tem isso também. Tem robô que opera comprado e tem robô que opera mais vendido. Então, esse aqui, a configuração dele é comprada. Então, a gente vê aqui que, ó, na venda, a gente não teve negociação. Teve negociação apenas na compra, beleza? Então, olhamos aqui. É um robô bom, né? Aparentemente, aí, uma média de 436 dólares por mês. Na configuração África do Sul, com um capital de 100 dólares. Ou seja, 4,3% ao mês. Lembrando, mais uma vez, conta cents significa o quê? Significa que a gente tem um capital de 10 mil centavos. Então, isso é muito interessante para quem tem pouco capital. Em vez de você estar operando com 100 dólares, a corretora te oferece 10 mil dólares. Porém, tudo que você está ganhando é proporcional a 100 dólares, tá bom? Vamos para o próximo aqui, então, né? Então, ó, H Blue Pro Brasil, né? Blue Pro Brasil, se a gente analisar aqui, ele tem um capital de 500 dólares, é o que precisa para operar ele. Então, 500 dólares são o quê? 50 mil centavos. Então, vou colocar aqui, ó, 50 mil, né? E vou dar um continue aqui. E vamos ver, ó. Apenas o mês de julho estava negativo enquanto eu fiz o backtest. Porém, o que que acontece? Aqui, a gente tem o quê? A questão de que, por exemplo, o backtest eu fiz só a primeira semana de julho, entendeu? Só os 10 primeiros dias de julho. Então, isso a gente pode nem tanto levar em consideração, né? Eu sei que eu fechei o mês passado positivo operando com a Blue 7 Brasil. Eu vou até mostrar para vocês os resultados dela daqui a pouco, tá bom? Todos esses robôs que eu estou te mostrando, eu tenho o resultado deles em conta real também, tá? Então, qual que é a média de lucro por mês da Blue 7 Brasil? 1.700 dólares. Capital mínimo? 500 dólares. Tá legal? Isso de drawdown a gente não leva tanto em consideração. Eu levo mais o quê? A porcentagem. A porcentagem, ou seja, pior cenário que a gente teve com a Blue 7, 14%, né? Blue 7 Brasil. Sendo que todos os meses aí a gente veio fechando também positivo, tá vendo? A média de 13 aqui em 2022 foi um ano muito bom. Fechamos com 30 mil, ou seja, quase 100% aí de lucro, né? Então, muito bom também. Depois a gente vai montar um portfólio dessas todas as operações, vamos ver o pior cenário, quanto que faturou, etc e tal, tá? Vamos para o próximo aqui. Vou mostrar também a curva de capital, tá vendo? Uma curva de capital mais acentuada, tá vendo? Que tem um declínio bem legal, até interessante para mim. A venda e a compra funcionam igual, né? Então, agora vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Etiópia, né? Vou pegar aqui a Etiópia. A Etiópia, capital dela, ó, 200 dólares, ou seja, 20 mil cents. Então, vamos pegar aqui, ver qual é que é a da Etiópia. Quantos meses fechou positivo, etc e tal. Aqui também, ó, fechando todos os meses positivo, tá? Não teve nenhum mês que a gente fechou negativo, pessoal. Porque a Blue 7, ela é muito inteligente. Ela tem uma tecnologia de aprendizado de máquina dentro dela, tá? É um robô muito interessante mesmo. Aqui, eu realmente, eu opero com ele desde 2022 em conta real. E minha conta, ela é auditada, tá? Eu já faturei mais de 40 mil dólares com a Blue 7, tá bom? Então, olha aqui. Resultados aqui desde 2020, tá vendo? Performando bem legal. Uma média de 1.059 dólares por mês. E um pior cenário aí dentro de um ano de 23% de drawdown. Ou seja, chegou a chegar até 23% de risco da tua conta. Isso também é bem interessante eu falar pra você. Mas, olhando aqui, ó, todos os meses fechando positivo. Então, sim, é um robô que dá pra gente fazer um lucro bem bacana, né? No caso, esse aqui é a Etiópia, tá? Tá vendo? Ó, Etiópia. Vamos lá agora. Vamos próximo. França, né? Vou ligar aqui. França, ó. França. Capital mínimo. Vocês veem aqui. 100 dólares, tá? Capital mínimo pra operar. Vamos lá. Então, 100 é 10 mil, né? 10 mil centavos. Aqui. Ó, a França teve um mês negativo. Tá vendo o que é um mês negativo? Aqui, ó. No meio do caminho, um meizinho aqui negativo. Uma média de 289 por mês. Essa é a média, tá bom? O que é a média? Soma tudo, divide pela quantidade de mesas. Então, não é uma regra? Não. Ó, teve mês de 222, 243, 274, 367, 422, entendeu? Então, essa é uma média. Não é uma certeza. Pior cenário. Isso aqui é certeza. 19,27% de drawdown. Ou seja, numa conta de 10 mil, chegou a ficar ali 2 mil negativo, né? Uma conta de 10 mil centavos, ficou 2 mil centavos, equivalente a 20 dólares aí, de uma conta de 100 dólares, tá? E faturou um total de 15.947 desde janeiro de 2020. Beleza? Vamos pro próximo aqui. Agora é a Indonésia, né? Indonésia. Qual que é o capital da Indonésia? 200 dólares, ó. Capital mínimo, 200 dólares. Beleza? Então, 200 dólares é o equivalente a 20 mil centavos. Vamos lá. Prontinho aqui, ó. Né? Curva de capital, vamos ver aqui. Bem interessante também, tá? É... Colocar o drawdown aqui em porcentagem. Ó. Chegou a ficar 1,5, 2. Vamos ver aqui no overview. Viu? Ó. 22% pior cenário, tá? 22% pior cenário. Uma média de 982 dólares por mês. Um mês pelo outro aqui. Deu uma média de 982. Faturando aí um total de 54.039. Perfeito pra mim isso aqui. Surreal. Surreal. Eu acredito, e tô falando isso aqui pra vocês, pessoal, porque eu, nossa, eu tenho uma confiança nesse software que vocês não têm ideia. Eu opero com ele, né? Um prato que tem ido pra 3 anos aí, 2 anos e meio. E eu sempre otimizei esse robô. Eu sempre. É um robô que está comigo desde o início. Se precisasse de eu abandonar tudo e escolher apenas uma coisa pra eu operar, seria, sem sombra de dúvidas, a Blue 7, porque ela encaixa nos perfis agressivos e as pessoas que são conservadoras, né? Ah, eu quero um robô mais agressivo, né? Tô mostrando aqui, mas eu tenho outras otimizações aqui fazendo. É que faturou 200 mil. Olha aqui, tá vendo? 200 mil, 183 mil, entendeu? Só que tem um drawdown maior, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou mostrar em outra aula. Então aqui, Indonésia, perfeito também. Sem reclamações desse robôzinho, ó. Tá vendo? Lucrando aí 100% o tempo todo, beleza? Depois da Indonésia vem Itália. Vamos pra Itália. Capital da Itália. Mínimo, 150 dólares. Beleza, vamos lá. Por 150 aqui. Então seria 15 mil centos. 15 mil, tá? Itália também foi um que no decorrer de quando eu fechei o backtest, tava negativo, né? Mas provavelmente fechou o mês positivo, tá? Média de lucro por mês da Itália, 1.079, perfeito. Pior cenário, 26% de drawdown, tá ok? Desde 2020, lucrando aí todos os meses, tá bom? Consistentemente. Tá bom? Com uma consistência, uma constância nas operações. Também muito boa, tá? Realmente é um robô que eu gosto muito. A Blue 7 Itália. É um dos robôs que eu mais opero. É Itália, Singapura. Tá ok? E o Brasil também, só que o Brasil tá um pouco de risco maior. Eu opero bastante com o Brasil. Vou até mostrar os resultados aqui pra vocês depois, tá? Vamos agora pra Portugal. Também é um ótimo robô, tá bom? Blue 7 Pro, o setup Portugal, tá bom? O setupzinho Portugal, ele é um pouco mais agressivo, né? 300 dólares aí, então vamos pôr aqui pra rodar ele com 300 dólares pra ver qual foi os cenários, né? Que a gente tem aqui pra poder analisar e mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. Então, 30 mil aqui, né? Continue. Ó, vamos lá. Mostrando aqui pra vocês uma média de lucro de 1.600 dólares por mês. Bacana, né? Muito legal. Um pior cenário de 11%. Fechando um mês lá em 2021 negativo. Tá vendo? Tem um negativinho aqui. Aqui sim eu acredito. Aqui não, tá bom? Aqui eu não posso considerar, porque igual eu falei pra vocês. Pode ser que eu operei uma semana só, foi uma semana ruim. E eu fiz o backtest, por exemplo, até a primeira semana de julho, né? Então, acaba que a gente invalida isso daqui. Mas, isso aqui sim, fechou um meizinho aqui negativo. Porém, aqui ó, todos os meses colocando lucro no bolso com a Blue 7. Tá bom? Todos os meses, um pior cenário de 11.46 a Blue 7 em Portugal e um capital mínimo de 300 dólares, tá? Vamos aqui agora pro próximo. É, o Singapura já tá aqui, né? Singapura. Vamos já pra Suíça. Tá bom? Suíça é o capital mínimo 100 dólares. E depois a gente vai pro Singapura, que eu já fiz o backtest dele aqui, tá? Então, 100 dólares é 10 mil centavos, tá bom? E aí, vamos ver o que que aconteceu. Olha que interessante, né? Uma média aí de 264 dólares por mês, ou seja, 2.6% ao mês. É uma média, tá bom? Não é uma certeza. É, um drawdown anual máximo de 7.37, tá legal. E lembrando, né? Mostrando aqui pra vocês na íntegra, todos os meses fechando positivo, inclusive o julho foi um mês muito bom, olha aqui, né? O julho quer algum outro aí, a gente fechou negativo, né? Vamos considerar como fechou negativo, vamos considerar, não tem problema não. Não ligo de tá mostrando a realidade aqui pra vocês nenhuma. Mas eu tô levando em consideração que a gente não fechou o mês, tá? Porque eu sei que não fechou. Então, desde 2020 lucrando, 21, 22, 23, uma média aqui de 3, 3 mil, 3 mil, 2.600. Bem consistente, né? E constante aqui nos lucros. Uma mediezinha de 2.6%, que seria 264 dólares, tá? Vamos agora pro Singapura. Ó, Singapura tá aqui em cima. Ó, peguei aqui Singapura. É um dos que eu mais gosto de rodar, inclusive esse aqui tá no CopyTrade. Tem pessoas que recebem essas operações aqui pelo nosso CopyTrade, tá? Quem não conhece o CopyTrade nosso, nós temos um CopyTrade aí validado, tá bom? Desde 2020, tá bom? Aí, ó, mais de 580 dias para mais de 300 clientes em 7 países diferentes, tá? Tem todas as informações aqui, depoimentos de cliente e tal, né? Se vocês quiserem saber mais no nosso Instagram ou dá um print aí do nosso site, entra lá e você vai ver, tá? É, tudo copiando essas operações. Inclusive, então, todos esses robôs aqui, ó, que tem um drawdown máximo que é de 100 dólares, ó. Ó, Singapura, Suíça, França e África do Sul, eles estão no CopyTrade, porque são robôs mais conservadores, tá? Então aí, eu mostrei pra vocês, né, todos os nossos softwares do W7 Pro, operando o ouro, o gold. E, realmente, esses operacionais aqui são completamente validados pra você tá operando com capital desde 100 dólares até 500 dólares, né? Caso você tenha mais capital, é só aumentar o número de contratos, você vai tá operando com mais lucros, entendeu? Proporcional ao teu capital, beleza? Agora tem um negócio bem interessante que a gente pode criar um portfólio, ó. Vou criar um portfólio aqui de todas essas operações, só pra você ver como que ficaria, né? Todas as operações, todos os setups, incluindo os de 100 dólares até 500 dólares, né? Quanto que daria? Daria uma média de 451 mil dólares, com todos os meses rodando consistentemente, né? E com uma constância muito boa e um drawdown máximo de 54 dólares. Ou seja, pra você tá operando isso daqui, eu recomendo, assim, mil dólares, né? Pra você ficar tranquilo, belezinha. Lembrando que o pior cenário de um robô é, por exemplo, sei lá, 21%, 21% ali em cima de 500 dólares, daria uma média de 100 dólares, né? Mas, nunca se sabe o amanhã. Ah, eu posso começar com 100 dólares, opa, 500 dólares pra operar todos os robôs? Pode, só que você tem que ter ciência que se precisar aportar mais capital na corretora, você vai ter que fazer isso. Senão, você vai ter que assumir stop. E o interessante de tudo isso é o seguinte, até mostrei pra alguns clientes aí, lá no meu Instagram, mostrei e tal, né? Então, imagina que você tá com um, né? Imagina que cada um é um robô aqui, ó. Dois, três, né? Quatro, cinco robôs operando, né? Você tá com uma margem de mais ou menos ali, vamos supor que você tá operando, sei lá, com 500 dólares, né? Operando cinco robôs, 100 dólares pra cada um. Lembrando que esse aqui precisa de 150, por exemplo, de margem, esse aqui 200 e esses três 100. Então, você tá um pouquinho alavancado, né? Mediante ao quê? Um pouquinho robô 1, robô 2, robô 3, 4 e 5, tá? Você tá um pouquinho alavancado mediante ao quê? Mediante ao backtest, ao histórico passado dos últimos quatro anos. Então, assim, você vai fazer o seguinte, caso você venha ficar, por exemplo, um dia lá, vamos supor que num determinado dia, você tá fechando as operações, esse aqui tá com mais 0,5% de lucro, né? No dia, esse aqui tá com, por exemplo, mais 1%, que ele fatura de 0,5% até 3%, tá? Depende do dia. Esse aqui tá com 2,5% de lucro, né? Porém, esses dois tá com, por exemplo, menos 1% e aqui menos 0,5%, né? Tô cogitando aqui. Então, imagine, isso acontece muito, tá? Principalmente comigo, com vários clientes também. Você tá lucrando aqui, ó, 2,5%, 3,5%, 4% no dia. Então, esses aqui, você tá num lucro de 4%. E aqui você tá perdendo 1,5%, então menos 1,5%, né? E aqui mais 4,0%. Então, nada impede de você zerar essas operações e ficar com um lucro diário de 2,5%. Você entendeu o que eu quero dizer? Por que isso acontece? Porque a gente tá com 5 configurações diferentes. Então, não necessariamente a gente tem que esperar fechar uma operação, que não sei o que tem. Igual, por exemplo, hoje mesmo eu fechei uma operação que eu tava ganhando 3.800 dólares. Já na operação, eu ensinei, mostrei isso nos stories. E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá e tava com prejuízo de 250 e pouco dólar. Mas eu tinha ganhando 3.800 já. Eu fui lá e zerei tudo. Não faz sentido eu ficar. Ainda mais se for uma sexta-feira, entendeu? Pra você não dormir posicionado ali pra segunda, entendeu? Você faz lá e zera a operação. Isso pode fazer. Isso não é errado. Você entendeu? O errado é você ter a ganância de você estar ciente aqui que, por exemplo, você pede 100. Imagina que cada um é 100 dólares de capital mínimo. Você tá com 300. Aqui mais, por exemplo, esse de 500, né? Então, você tá com 800 dólares e aqui, por exemplo, 200. Então, tá com 1.000 dólares aqui operando com 500. Aí, eu acho um risco desnecessário, né? Não adianta ter ganância. Não adianta ter ganância. A gente tem aqui vários setups, tá ok? Cada um com o teu perfil de risco e cada um você pode gerenciar em cima do teu capital. Eu acho um risco muito grande você querer tomar riscos desnecessários por ganância, né? E querer lucrar rápido. Isso nunca vai funcionar, tá pessoal? Eu tô no mercado desde 2017. Todas as vezes que eu quis meter o pé no acelerador, ou seja, lucros altos, eu tive prejuízos. Todas as vezes. Não teve uma que, nossa, me livrei de um susto. Não, não teve. Porque a gente, a ganância, ela vai tomando conta de você. Você fica cego. Isso faz com que você, em vez de ganhar dinheiro, né? Mesmo que você, nossa, acertei uma, acertei duas, acertei três. Você vai querendo mais e mais e mais. E aí, o que acontece? Você vai lá e leva um ré que perde tudo que você ganhou. Por quê? Por ganância. Tá legal? Então, essa aula foi sobre Blue 7 Pro e os setups do ouro, tá? A gente tem aula sobre gerenciamento. A gente tem aula sobre o Euro SD. A gente vai entrar agora com arbitragem. O que é arbitragem? Esse novo setup aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele opera três ativos. AODCAD, AODNZD e NZDCAD. Tá legal? Então, são três ativos operando aí simultaneamente pra nós. Tá legal? Então, bem interessante essa configuração aqui também que a gente vai entrar agora. Só que esse aqui ainda não finalizei pra disponibilizar. Caso você seja cliente, hoje, data 8 do 8, ainda não está disponível pros clientes. Mas, de hoje pra amanhã, já vai estar disponível pros clientes já mais esse setup. Então, assim, quando você entra pra Blue 7, você tem uma atualização pro resto da tua vida. Enquanto você estiver conosco operando e eu estar vivo, né? Tô novo, mas tô vivo ainda. Tô novo, mas nada impede de acontecer qualquer coisa. Enquanto eu estiver aqui em pessoa, esse robô será otimizado. Porque eu sou fascinado no jeito que ele opera. Eu vim criando ele com ideias, estratégias. Desde 2022, entendeu? Eu morei na Ásia, eu morei em Singapura, eu morei em vários lugares onde eu estudei mercado financeiro com pessoas de completa competência, né? Com pessoas que administram bilhões de dólares, tá ok? São pessoas que me ensinou, me capacitou e graças a Deus eu só venho otimizando ela. Beleza? Inclusive, pra vocês terem uma noção, esse fundo de investimento onde eu estudei, né? Que é um fundo privado, é uma mentoria que eu fiz lá em Singapura. Eu e um amigo meu, Fernando, né? Eles utilizam o nosso software. Pra vocês terem uma noção do nível que chegou esses resultados que a gente consegue com o nosso robô. Beleza? O robô, pra quem quiser adquirir, pessoal, vou até entrar nesse detalhe rapidinho. Só pra finalizar o vídeo. Vou pegar aqui o nosso site. Pra gente finalizar e você ficar por dentro. Pra você adquirir, você tem uma promoção bem legal. Aqui tem relatórios, tem isso aqui que eu mostrei pra vocês, tem aqui, tá? Alguns depoimentos, muita coisa. Quer mais depoimento, vai lá no nosso Instagram. Diariamente, gente, a galera me manda, entendeu? Tem outras explicações aqui, tá? Veja o que está excluso além do robô. Assiste aqui com calma. E a gente tem uma promoção operando pela Roboforex. Eu sou parceiro. Eu não me obrigo você a fazer isso. Mas a gente tem 70% de desconto no nosso robôzinho lá pela Roboforex, tá? Vale muito a pena, pessoal. Não tira nada de você, entendeu? Você simplesmente, por ser parceiro dele, eu tô te indicando. Eu vou ter alguns benefícios, você também, entendeu? E aí você pode operar pela corretora Roboforex com 70% de desconto. Ah, não. Eu quero operar na minha corretora. Eu uso o FBS, eu uso o XM. Tranquilo. Pode vir aqui em demais corretoras e contratar. Beleza? E lembrando, se você não lucra dormindo, você pode até ser rico. Mas jamais será livre. Isso é fato. Experiência própria, beleza? Então, sucesso pra você. Bons trades e qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Pode me chamar que a gente troca uma ideia. Beleza? Um abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário, dúvidas, tá bom? Sugestões e qualquer coisa, eu estou à disposição. Até mais.